Bem, irmãos, nós vamos desfrutar um pouquinho sobre o convite de Jesus como bom pastor, né? O tema, na verdade, é o convite de Jesus, o bom pastor. Então, nessa mensagem, nós vamos ver um pouquinho de Jesus como bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas, e também nós vamos ver o convite que Ele faz às pessoas, né? O convite que Jesus faz à multidão. E se der tempo, também, nós vamos ver três exemplos de pessoas que aceitaram o convite de Jesus e como tiveram as suas vidas totalmente transformadas. Então, nós começamos esse versículo aqui, obrigado, o versículo 10 diz assim, Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse exemplo que Jefferson trouxe, mas Maria realmente é bem pertinente, né? Porque o ser humano estava nessa situação. Imagina o ser humano em alto mar, né? Ali não sabe nadar, porque o homem por si mesmo não conseguiria ser salvo, né? Então, ele estava já se afogando e com uma única mão à vista, né? E uma pessoa vai lá, estende as suas mãos, como Pedro, né? Jesus estendeu as mãos e o salvou. Então, essa era a nossa situação. Nós estávamos destinados a morrer afogados, mas o Senhor Jesus veio e estendeu a mão, né? Jesus estendeu a mão para nós. Então, graças ao Senhor, porque nós fomos salvos, né? O Senhor nos resgatou, porque o Filho do Homem veio buscar. Então, esse versículo nos mostra que Jesus veio. Como foi feita a oração, através do hino, né? Deus está comigo, Ele me buscou. Enfrentando dores, tudo suportou. Então, em João capítulo 1, o próprio João, quando fala de Jesus, mostra que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, no princípio, lá no Antigo Testamento, você não vê muito a figura de Jesus, né? O nome de Jesus. Você vê representações do próprio Senhor, mas não está tão claro. Então, Ele estava com uma palavra. No princípio, Ele já estava lá com Deus. Mas, no Novo Testamento, a partir do Espírito Santo, né? Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Esse verbo agora, essa palavra, se tornou carne. Amém. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Tem um versículo que diz que se tabernaculou, né? Por que se tabernaculou? O tabernáculo era tipo um templo cristão, onde as pessoas, onde os sacerdotes iam, ofereciam sacrifícios, né? Era chamado também a tenda da congregação, onde eles se reuniam. Então, o fato de Jesus dizer assim, tabernaculou, mostra que Ele mesmo, né? Deus veio até o homem, né? Por isso é chamado de Emmanuel, Deus como Deus. Então, Jesus, Ele veio nos buscar e salvar, né? Todos nós que realmente estávamos perdidos. Vamos ver Lucas, capítulo 5. Essa é a primeira parte, só para mostrar a nossa real situação. Senhor Jesus! Amém! Lucas 5, 29 a 32. Lucas 5, 29 a 32. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos, e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escrivas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém! Senhor Jesus! Amém! Então, graças a Deus por essa mensagem, né? Amém! Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém! O nosso Senhor, Ele é realmente muito acessível, né? É por isso que Ele se compara com a videira, que a videira, ela não é como um coqueiro que cresce, né? Verticalmente, é muito difícil de tirar o coco, não é qualquer pessoa que consegue. Mas a videira, né? Você coloca aquela base ali para ela se estender, e os ânimos ficam baixos, e os frutos também são todos acessíveis, que você pode comer, né? Amém! E o Senhor Jesus, irmãos, Ele como Rei, como Filho de Deus, Ele não veio para a alta classe, né? Para aquelas pessoas que já se achavam santas, justas, não. O Senhor Jesus, Ele veio, como nós já lemos no versículo, buscar e salvar o perdido. Aquelas pessoas que tinham a concepção de que realmente elas não eram nada, né? Que elas precisavam de salvação. Então, aqui, Jesus estava à mesa com essas pessoas, publicando-os, pessoas realmente que eram mal faladas, né? Também pelos seus atos, né? Pecadoras, mas Jesus estava ali juntamente com aquelas pessoas. Amém! Porque Ele veio buscar e salvar o perdido. Sim! Mas aqueles religiosos, os escribas, os fariseus, começaram a questionar, né? É assim, o Seu Mestre come, bebe com esses pecadores, né? Com essas pessoas que fazem coisas erradas, que não estão no culto, que não fazem aquilo ou aquilo outro para Deus. Ou seja, isso é o quê? É um conceito. É um preconceito, né? Que eles tinham contra aquelas pessoas. E Jesus, como sempre, dá uma resposta aqui de vida, né? Uma resposta que nos leva à reflexão. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém! Na verdade, aqui, quando Jesus disse, não vim chamar justos, Jesus estava se referindo a eles, que não eram justos, mas se auto-intitulavam justos, né? Eles se achavam justos. Quando a Bíblia diz que não há um justo nenhum, sequer, né? Nenhum. Então, esses fariseus, esses escribas, eles estavam se achando justos. Jesus já estava, como a igreja em Filadélfia, rica, abastada e não precisava mais de nada. Já estava no topo, né? Enquanto isso, esses publicanos, os pecadores, eram desprezados. Mas Jesus veio chamar justamente essas pessoas que estavam desamparadas, né? Que estavam realmente desprezadas. Porque os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Senhor Jesus! Vamos ver, Mateus capítulo 9. Como o Senhor realmente veio para buscar e salvar o perdido. Versículos 35 e 36. Mateus 9. Aleluia! 35 a 36. Amém? Amém! E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele e as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam desgarradas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Senhor Jesus! Amém! Graças ao Senhor que Jesus se compadeceu. Amém! Se compadeceu. Os escrivos, os filhos de Deus estavam fazendo o quê? Julgando, né? Amém! Estavam julgando, menosprezando essas pessoas. Mas Jesus, quando via as multidões no interior dele, ele se compadecia. Senhor Jesus! Aquele afeto de misericórdia, lá dentro dele, ele se compadecia daquelas pessoas que estavam aflitas e exaustas, né? Estavam abandonadas, desamparadas, estavam confusas como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus realmente estava aqui já também se mostrando como um bom pastor que veio justamente para estas ovelhas. Por isso que em João capítulo 10, o versículo 10, ele diz que o ladrão vem para quê? Matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e atenham a mudança. E seguindo, ele diz assim, eu sou o bom pastor. Amém! E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Aleluia! Então, aqui, as multidões estavam aflitas, desamparadas, exaustas, né? Abandonadas, sem ninguém para cuidar delas. Porque, como a gente já viu, aqueles líderes religiosos da época não tinham compreensão, não tinham empatia pelas pessoas, né? Não cumpriu a lei, era condenado, né? Eles não tinham amor pelas pessoas. Eles só tinham um estudo rigoroso da lei, mas não tinham realmente a realidade, não tinham misericórdia, né? Senhor Jesus! Então, Jesus era o contrário. Jesus era amor e por isso ele se compadecia dessas ovelhas, dessas pessoas que eram comparadas a ovelhas que não tinham pastor. Então, Jesus agora se apresenta como um bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E nós somos gratos ao Senhor por isso, né? Sim, Senhor Jesus! Porque a Bíblia nos mostra, vamos ver um pouquinho, Isaías 53, sobre o que o Senhor Jesus passou por nós para nos atrair para Ele, né? Para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Isaías 53. Amém, Senhor Jesus! O versículo 5. Oh, Senhor Jesus! Amém! Amém! Algum irmão pode ler com a voz alta. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e morrido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está vendo, irmão? Vou ler com a minha tradução. Sim. Mas Ele foi ferido por causa pelas nossas transgressões e esmagado por causa pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém! Então aqui foi o que o Senhor Jesus passou, né? Senhor Jesus! Como nós sabemos, esse capítulo aqui foi escrito muito tempo antes de Jesus nascer, né? Vem cá. Então gera uma profecia que se cumpriu quando Ele estava ali prestes a ser morto. Senhor Jesus! Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Transgressões! O Senhor Jesus não cometeu nenhum pecado, nenhum erro. Esse realmente era justo. Senhor Jesus! Foi um homem justo, né? E capaz de morrer por todos nós. Senhor Jesus! Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Transgressões! Quando eu vejo essa passagem traspassada, né? Eu lembro aqui de uma... Quando Ele estava lá na cruz, que os soldados pegaram aquela lança, né? E furou o lado dEle, né? Dali saiu sangue e saiu água. O Senhor Jesus sofreu bastante, né? Por isso usa a expressão também, moído. Senhor Jesus! Que é moído, né? Não sei se vocês não sabem o que é o moinho. Antigamente, faziam o cuscuz. As pessoas pegavam o milho, jogavam no moinho e trituravam mesmo, né? E o Senhor Jesus realmente foi moído. Não fisicamente ainda sendo moído, mas Ele passou por muito sofrimento no seu corpo, né? Muitas chicotadas, né? Aquela coroa de espinhos perfurando a sua cabeça. Foi realmente muito sofrimento físico e psicológico também das pessoas, né? Insultando Ele. Senhor Jesus! Moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ou seja, Ele precisou ser castigado para nos dar a paz. Um precisou pagar o preço para todos, né? Por todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, ou seja, pelos seus ferimentos, pelas suas chagas, nós somos sarados. Ou seja, irmãos, veja aqui que o Senhor sempre se coloca no nosso lugar, né? Aqui como nos mostra, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo era para ser para o pecador. O pecador, né? O que pecar, este morrerá. Mas, não foi Jesus que pecou. Ele tomou o nosso lugar. Senhor Jesus! Vamos ver também 1 Pedro, capítulo 2. Amém! Oh, Senhor Jesus! 1 Pedro 2, versículo 23. Pois Ele, aqui, novamente, sobre Jesus. Pois Ele, o versículo 23, 1 Pedro 2. Pois Ele, quando ultrajado, não revidava com o trajo. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas, entregava-se àquele que julga retamente. Veja a posição do Senhor Jesus. Ele não cometeu nenhum pecado, né? Você, às vezes, vê pessoas que cometeu um erro e não se conformam. Esse dia eu vi um vídeo de um rapaz que estava na prisão. Estava todo errado e começou a chamar os policiais, xingar os policiais, né? E ele estava errado. E começou a xingar os policiais, não aceitava aquilo que estava acontecendo com ele. Sendo que ele estava errado. Jesus não cometeu nada. As pessoas com o trajo, insultando o Senhor Jesus, ofendendo o Senhor, mas ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Ele não revidava. Quando maltratado, ele não fazia ameaças. Ele não estava assim, olha, eu não cometeu nenhum pecado, porque eu estou aqui... Não, Jesus estava realmente ciente de que ele estava cumprindo o plano de Deus. Senhor Jesus. Amém. Isso é um exemplo para nós, né? Amém. Quando nós sofrermos, até mesmo injustamente, né? Quando alguém nos caluniar, quando alguém nos infamar, injúrias contra a nossa pessoa, nós podemos tomar o exemplo do Senhor Jesus e fazer o que Jesus fez. Entregava-se àquele que julga retamente, né? Vamos orar e entregar ao Senhor. 24. Carregando-o mesmo em seu corpo, sobre o madeiro dos nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas. E Isaías diz, pisaduras, fomos sarados, fostes sarados. Aí, novamente, o versículo com respeito às ovelhas. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, esse versículo 25, confirma os outros versículos com respeito às ovelhas, né? Primeiro, nós vemos ali que Jesus, ele estava, se compadecia das ovelhas, das pessoas que estavam aflitas, desamparadas nos seus problemas, né? Na sua saúde física, na sua saúde emocional. Como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha que não têm pastor é uma ovelha que não têm cuidado, né? Porque a ovelha não consegue cuidar de si mesmo em todos os aspectos, né? Por exemplo, quando o Salmo diz que coloca o óleo sobre as ovelhas, né? Ali mostra que o pastor que está cuidando da ovelha, para que os mosquitos não fiquem interferindo nas ovelhas, né? Às vezes entra no ouvido, fica incomodando a ovelha. E quando coloca o óleo, os mosquitos não vão incomodar a ovelha. Ou seja, essa é uma ovelha cuidada. Mas uma ovelha sem cuidado, ela pode sofrer bastante. Então, o Senhor Jesus, ele se apresentou como um bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E no final, aqui diz, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Esse é o nosso Senhor, né? O Senhor, o nosso pastor que cuida de nós. O pastor e bispo, interessante que fala da nossa alma. Ó Senhor Jesus, vamos fazer um link, vamos ver Mateus capítulo 11. Mateus 11, versículo 28 a 30. Mateus 11, versículo 28 a 30. Senhor Jesus, amém. Só que nesses reciclos aqui, irmãos, eu vou pedir que uns leiam para os outros, tá bom? Amém. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Quem puder. E vamos ler uns para os outros. Sim. No 28 a 30. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Vinde a mim, todos que estais cansados. Vinde a mim. Amém. Todos que estais cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. Amém. Todos que estão cansados. Senhor Jesus, amém. Amém. O Senhor Jesus, amém. 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 Amém Aleluia Vamos fazer a troca com o Senhor Amém Então até agora nós vimos Jesus como o bom pastor Jesus como o bom pastor Que dá vida pelas suas ovelhas E o último versículo nós vimos que Antes nós estávamos como ovelhas desgarradas Mas nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas Senhor Jesus E o versículo 28 agora de Mateus 11 Jesus faz o convite Vinde a mim Todos os que estais cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Ó Senhor Jesus Esse versículo é maravilhoso Inclusive essa mensagem Foi justamente por esse versículo E foi fruto de Uma oração particular minha como Senhor Senhor Jesus Vinde a mim Todos os que estais cansados E sobrecarregados Sim E eu vos aliviarei Amém Então Jesus ele faz o convite Sim Vinde a mim Nós precisamos ir até o Senhor Amém Existem situações que o Senhor busca né O filho do homem veio buscar E salvar o perdido Ó Senhor Jesus Mas a pessoa precisa também querer né Amém A pessoa precisa aceitar Amém Eis que estou à porta e bate Se alguém ouvir né Ouvir a minha voz Abrir a porta Eu entrarei Então se alguém ouvir Então se alguém ouvir Ouviu Não abriu Não tem como entrar Ouviu Está chamando Me esconder aqui Para não abrir a porta né Não vai entrar Mas se ouviu a voz O Senhor batendo Você ouviu a voz E você Olha está chamando Vou abrir O que é abrir né É você se dar para o Senhor Amém Você deixar os seus conceitos As suas tradições Aquilo que te prende E se abrir para o Senhor E entregar a vida a Jesus né Aí agora ele pode entrar Amém Então Jesus ele faz esse convite Vinde a mim A quem Jesus fez o convite Todos que estáis cansados E sobrecarregados Depois ele diz uma promessa E eu vos aliviarei Irmãos Realmente no tempo de hoje Muitas pessoas estão cansadas E sobrecarregadas né Esses reciclos não são simplesmente Se referindo ao cansaço físico Ou a sobrecarga física Você trabalha o dia todo Você trabalha o dia todo De noite você dorme Tem uma noite de sono Muito agradável né Parece que quanto mais trabalho O sono fica melhor ainda Geralmente pelo menos comigo né Se eu trabalhar o dia todo Eu não costumo sonhar Mas se eu trabalhar o dia todo Até sonhar eu sonho de noite Então o cansaço físico Com uma boa noite de sono Você consegue renovar as suas energias né Mas existe um cansaço Que é pior que o cansaço físico Que é justamente quando a gente vai entrar Na sobrecarga No mundo de hoje Muita sobrecarga né E esse cansaço já é mais Espiritual ou até mesmo Mental, psicológico, emocional As pessoas estão sobrecarregadas Muita pressão Muita ansiedade né Muita Às vezes excesso de responsabilidade Você não consegue lidar com isso Você não consegue lidar com isso E a preocupação inunda o seu ser né Você fica muito preocupado Então isso Até mesmo isso Psicologicamente Influencia fisicamente O seu corpo reage né O seu corpo vai ser um reflexo disso Então muitas pessoas estão cansadas Muitas pessoas estão cansadas E sobrecarregadas Sim Todos os que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Irmãos Quem crê na Bíblia Amém Todos nós cremos na palavra do Senhor né Eu não vou perguntar Quem está sobrecarregado ou cansado Mas isso pode acontecer conosco De estarmos cansados E sobrecarregados né A aflição Tomar conta do nosso ser né A nossa emoção Nós ficamos sobrecarregados Pesados né Sem conseguir levar a carga Até hoje de manhã Estava estudando com um irmão De um grupo cristão né Ele mostrando Porque às vezes Muitos pastores Às vezes né Cometem o suicídio Não conseguem Às vezes a gente escuta notícias né De pessoas que estão à frente E do nada Acontece uma tragédia Muito peso Muita sobrecarga Senhor Jesus Senhor Jesus Amém Irmãos Se isso acontecer conosco Estivermos cansados E sobrecarregados A nossa mente A mil por hora Não consegue parar E ouvir a palavra do Senhor Ou até mesmo no momento De ouvir a palavra Nós estamos atribulados né Nós precisamos fazer uma coisa Ir até o Senhor Vinde a mim Vinde a mim Só que ir ao Senhor irmãos Isso é muito mais Do que nós estávamos só Né Nas reuniões sentados Isso não quer dizer Que você está indo ao Senhor Participando É muito bom Mas eu posso estar aqui De corpo presente Minha mente está Vagueando né Então ir até o Senhor É que é um compromisso É que é realmente Que nós nos entreguemos De corpo Alma E espírito Todo o nosso ser Diante do Senhor Então se de fato Nós Irmos até o Senhor Entregarmos Entregarmos a Ele Em oração Em compromisso Ali com a palavra O Senhor promete Eu vos aliviarei Eu vos aliviarei Amém Isso aqui não é Vamos dizer Não é fake news né Não Isso aqui é uma realidade né Amém Vinde a mim E eu vos aliviarei Então se você não se sente Aliviado Você precisa Reconsiderar Como está a sua busca Ao Senhor né Porque isso aqui É promessa Amém E a promessa de Deus Se cumpre Amém Naqueles que buscam a Ele Amém E aprendeis de mim Porque sou manso E humilde de coração E achareis descanso Para a vossa alma Amém O que é alma Amém Mente Aqui é pra isso Aqui olha Amém Amém Nós temos o nosso corpo Que é a parte superior Que nós tocamos as coisas Sentimos né Depois nós temos a nossa alma Que é constituída de mente Vontade E emoção Amém Então aqui É a nossa personalidade né Aqui é o que diz o que nós somos A nossa mente Os nossos conhecimentos né As nossas vontades As nossas emoções Os nossos sentimentos Tudo isso faz parte da nossa alma E é justamente aqui Onde está acontecendo Muitas doenças Que deixam as pessoas cansadas E sobrecarregadas né A ansiedade A depressão O medo A preocupação Existe muito isso Então é justamente aqui Onde existe Muitas doenças Muitas sobrecarga E Jesus disse assim E achareis descanso Para a vossa alma Então se nós Irmos até o Senhor Nos entregarmos realmente De fato De verdade Ele promete Aliviar né Toda a pressão Em nossa mente Toda a vontade Que não corresponde A vontade de Deus né Toda a emoção também Que está Desviada da emoção De Deus Da mente de Cristo Senhor Jesus Amém O Senhor promete descanso Para a nossa mente Amém Para a nossa vontade Para a nossa emoção Amém Por isso que nós Lemos o versículo Que ele é pastor e bispo Do que? Da nossa alma O pastor não cuida Então o pastor vai cuidar Da nossa alma Senhor Nos acalmar né Ele vai realmente Nos curar Senhor Os sãos não precisam De médicos E sim os doentes Então irmãos Nós vamos ver aqui Um exemplo De pessoas Que aceitaram Esse convite Do Senhor Amém Vamos ver o primeiro Exemplo Da mulher samaritana João capítulo 4 Nesse relato aqui No caso Jesus que foi até ela né Na verdade Jesus foi E esperou por ela Amém Amém Que o Senhor Veio buscar E salvar o O perdido Senhor Jesus Eu vou ler o versículo 4 Diz assim Olha E era-lhe Necessário Atravessar A província De Samaria Senhor Jesus Amém Irmãos Jesus Ele ia para Galiléia E o percurso Para ir para Galiléia Não passaria Por Samaria Os judeus Quando iam para Galiléia Eles iam Por outro caminho Eles não passavam Por Samaria Porque Samaria A cidade de Samaria Tinham pessoas que moravam lá Tinha pessoas que moravam lá Que eram desprezadas pelos judeus Porque eles eram mestiços Era uma mistura de judeus Com outros povos Então os judeus puros Não consideravam os samaritanos As pessoas de Samaria E os samaritanos eram desprezados Mas João quando escreve aqui Nesse versículo é interessante Diz assim E era-lhe necessário Atravessar a província de Samaria Deus né Muito sábio Amém Ele já estava prevendo ali o encontro Com uma mulher Jesus já estava sábio Era-lhe necessário Ele não foi pelo caminho De costume Mas foi por outro caminho Para justamente encontrar Com uma mulher Não foi uma mulher espiritual Que sabia muito das leis Nós vimos que os sãos Não precisam de médicos Sim os doentes O filho do homem Vem buscar e salvar os perdidos Jesus se compadecia Das pessoas que estavam aflitas Exaustas né Sem Deus ali Como ovelhas esgarradas Então Jesus aqui Vai encontrar justamente Com uma dessas pessoas Senhor Jesus Versículo 13 Versículo 13 Ó Senhor Jesus Então Jesus se encontrou com ela E Jesus ali Começou a dialogar E ela disse Como sendo tu judeus Conversa comigo Que sou samaritana Justamente por causa desse conflito Senhor Jesus E Jesus começou a conversar E no versículo 13 Jesus começou a afirmar Quem beber desta água Tornará a tecer Verdade O contexto aqui É que Jesus parou Nenhum poço né Jesus parou Nenhum poço E essa mulher Ao meio dia Foi buscar água Vocês acham que meio dia É um bom horário Para buscar água Não Então por que essa mulher Foi buscar água ao meio dia Para não encontrar ninguém Para não encontrar ninguém Para não encontrar ninguém Por que será? Porque ela não queria encontrar ninguém Ela tinha vergonha da situação dela O horário de buscar água Ou é cedinho né O sol está frio Ou quando está ao entardecer também Mas ao meio dia Naquele calor do sol Então ela ia ao meio dia Justamente por causa da situação Vergonhosa dela Diante da comunidade Na que ela morava né Se ela fosse juntamente Com as outras mulheres Ela seria desprezada E sofrer muito preconceito né Senhor Jesus Então ela preferia ir sozinha Meio dia Sofrendo ali Com o pau pesado O cântaro Mas ela ia sozinha Porque o sofrimento físico Para ela seria menos Do que o sofrimento psicológico Das pessoas acusando ela E Jesus sabia dessa situação E Jesus se compadecia Então era necessário Atravessar Passar por São Maria Senhor Jesus Então Jesus foi lá Se assentou Os discípulos foram comprar comida Na cidade E Jesus já tudo planejado né Sentou e esperou ela chegar Quando ela chegou Jesus Dá-me de beber Puxou a conversa E aí nós vemos aqui Jesus já falando Quem beber desta água Tornará a ter sede Então essa água aqui irmãos Beber desta água Tornará a ter sede Mostra o que? Uma água Que não consegue saciar né Representando hoje As coisas Que o mundo oferece Nós cantamos um hinho né O mundo hoje quer Me oferecer Mil coisas Para me afastar De Deus A Bíblia diz em Tiago Que a amizade do mundo É inimiga De Deus Então O mundo Faz oposição A Deus Ou o mundo Ou a Deus Porque aquele que ama O mundo E as coisas Que no mundo há O amor do Pai Não está nele Então Ou o mundo Ou a Deus O amor ao mundo A pessoa se torna Inimiga de Deus Senhor Jesus Amém Então no mundo Existem muitas coisas Muitas águas Né Mas a pessoa bebe E torna a ter sede Tenta uma coisa Se preencher Se preenche Momentaneamente Se satisfaz Igual Vou beber Essa água Aqui Será se pronto Não preciso mais beber Não Vou tornar a ter sede Então as coisas do mundo Você bebe Se preenche Por um tempo Mas volta a sede Né Depois Não conseguir me preencher Vou provar outra coisa Bebo Com o tempo Volto a ter sede Dinheiro Fama Né O sucesso Um bom emprego Muitas coisas Nada disso Consegue preencher o homem O vazio que tem no homem Você sabe qual o tamanho O tamanho É o tamanho de Deus Né Porque foi colocado No coração do homem A eternidade Então só o que é eterno Consegue preencher esse vazio Por isso essa mulher Irmãos Ela estava bebendo Bebendo E continuava a ter sede Aquele porém Que beber Da água Que eu lhe der Nunca mais terá sede Então Jesus está dizendo Aquele que beber Da água Que eu lhe der Nunca mais terá sede A água que Jesus nos dá Irmãos Ao contrário Dessa outra água É uma água Que vai jorrar Para a vida eterna Né Que vai nos deixar Pleno Satisfeito Para sempre Senhor Jesus Ou seja A pessoa que Realmente Realmente Né Pessoa que realmente Se converteu ao Senhor Né Se entregou ao Senhor Teve uma experiência Pessoal Com Deus Esta pessoa De fato Nunca mais terá sede Ela teve uma experiência Com o Senhor Assim como o apóstolo Paulo teve Assim como muitos profetas Tiveram Né Então se nós temos Essa experiência Pessoal com o Senhor O Senhor se revelou a nós Nós nunca mais Vamos ter sede Ó Senhor Jesus Então a mulher Disse assim No versículo 15 Disse-lhe a mulher Senhor Dá-me dessa água Para que eu não mais Tenha sede Nem precise Vir aqui Buscá-la A mulher Não estava entendendo Muito Então o que foi Que Jesus fez Jesus tocou Na consciência dela Olha o que Jesus falou Vai Chama teu marido E vem cá Quando Jesus falou isso Jesus estava tocando Na consciência dela Para mostrar Que água Que ele estava oferecendo Não é uma simples água Dessa Do poço Né Quando Jesus disse Vá Chama teu marido E vem cá O que a mulher disse 17 É o que respondeu-lhe a mulher Não tenho marido Replicou-lhe Jesus Bem que Seste Não tem marido Porque cinco maridos Já tiveste E esse que agora tens Não é teu marido Isso disseste com verdade Então Jesus está mostrando aqui Que aquela água Que ela bebia E continuava a ter sede Não era se referindo Somente a água física Lá do poço Mas aos maridos Que elas já Já tiveram na vida Né Não se preencheu Isso mostra o que Né Justamente Muitas buscas Que o homem faz Provando de tudo Mas não consegue Se ensaciar Se os irmãos lerem Se não me engano Eclesiastes capítulo 2 Salomão diz Que não privou nada Tudo que os olhos dele Ele via e desejava Ele teve para si Mas no final Da vida dele Ele fez uma reflexão E disse Que tudo é vaidade É como correr Atrás do vento Que realidade tem você Correr atrás do vento Você nunca vai conseguir Apalpar o vento Isso mostra o que? O homem Gasta toda a sua energia Toda a sua juventude Buscando Buscando Como Salomão fez Mulheres E mais mulheres Riquezas Muitas coisas Mas no final Ele disse Que tudo é vaidade É como correr Atrás do vento Continuou o vazio Então essa mulher aqui Estava nessa situação Buscando nos maridos Nenhum homem A ser preenchido Em outro homem Não conseguia Cinco maridos Já teve Estava com um que não era dela Mas não conseguia Ser preenchido Então Jesus se apresentou Para essa mulher Mostrando que Se ela agora Aceitasse Outra água Uma água viva Nunca mais Ela teria sede Então irmãos Quando nós estamos Preenchidos de Deus Não vai sobrar espaço Não vai ter vazio Para essas coisas mudando E essa mulher Ela aceitou O convite de Jesus E certamente agora Ela passaria agora A ter O descanso Para A alma dela A alma dela Estava sofrendo Ela estava Sob opressão De preconceito Das pessoas Ali na cidade dela Acusando ela Certamente Preconceito também É assim A situação opressora Dela mesma Não conseguia ser preenchida E Jesus veio Como pastor e bispo Da alma dela Para que ela pudesse Aceitar esse convite Vinde a mim Todos que estais Cansados E sobrecarregados Vocês acreditam Que essa mulher Estava cansada? Eu creio Sobrecarregada? Ela estava Cansada E sobrecarregada Mas quando ela Aceitou as palavras De Jesus Vamos ver o que aconteceu Amém Ó Senhor Jesus Amém Vinte e oito A trinta Ela foi ali Buscar água Não é? Mas ela encontrou Esse profeta Jesus Olha o versículo Vinte e oito Quanto a mulher Deixou o seu cântaro Foi a cidade E disse Aqueles homens Vinde comigo E vê de um homem Que me disse Tudo quanto tenho feito Será este Porventura O Cristo Saíram pois Da cidade E vieram Ter com ele O versículo Trinta e nove Muitos samaritanos Daquela cidade Creram nele Em virtude Do testemunho Da mulher Que anunciaram Ele me disse Tudo Quanto tenho feito Vindo pois Os samaritanos Ter com Jesus Pediam-lhe Que permanecesse Com eles E ficou ali Dois dias Muitos outros Creram nele Por causa Da sua palavra Ó Senhor Jesus Amém E diziam a mulher Já agora Não é pelo que Disseste que nós Cremos Mas porque nós Mesmos Temos ouvido E sabemos Que este é Verdadeiramente O salvador do mundo Amém Senhor Jesus Então irmãos O testemunho Dessa mulher Mostra uma pessoa Que estava perdida Sim E o filho do homem Veio para buscar Sim E salvar o perdido Amém Então encontrou Com essa mulher E deu a razão De viver Para essa mulher Senhor Jesus Depois disso Ela não foi a mesma Ela foi buscar Ó ela não tinha vergonha Agora Quando ela encontrou Jesus Deixou o seu cantro Esqueceu o preconceito Que as pessoas Tinham com ela E correu para a cidade Para anunciar E o testemunho Foi tão forte Que as pessoas Deram credibilidade A ela Poderiam Ah essa prostituta Não Deram credibilidade Foram ter Com Jesus E muitos Naquela cidade Creram Por causa Do testemunho Dela Então ela aceitou Esse convite Do Senhor Jesus Amém Então irmãos Graças ao Senhor Por isso Além desse Tinha ainda Exemplo De Zaqueu Zaqueu Ele Também estava Cansado Estava sobrecarregado E ele estava Querendo ver Jesus Era baixinho O que foi que ele fez? Subiu numa árvore Subiu numa árvore E Jesus Desce Zaqueu Que hoje me convém Repousar em sua casa Então Zaqueu Encontrou com o Senhor Procurou Uma maneira O Senhor Veio para buscar E salvar o perdido Jesus viu Amém A multidão ali Mas Jesus viu Jesus já sabia Que tem alguém A procura dele E Jesus foi lá E Zaqueu Se arrependeu Zaqueu parece que Roubava um pouco E disse Eu vou restituir Quatro vezes mais Porque a lei Justamente dizia Quatro vezes Então quando A pessoa se arrependeu A pessoa Considera Resolve Seus problemas Para estar Limpo Dentro do Senhor Aquilo que é possível Amém E Zaqueu Foi salvo Hoje a salvação Entrou naquela casa Hoje a salvação Entrou naquela casa Jesus falou Zaqueu foi salvo Outro exemplo De uma pessoa Que estava cansada E sobrecarregada Era a mulher Hemorrágica Há 12 anos A coitada Gastava todo o seu dinheiro Com médicos Gastou tudo E a cura não vinha Então ela disse Se eu tocar Nas vestes de Jesus Eu serei curado Justamente Ela venceu a multidão Tocou Saiu o poder Do Senhor Jesus Amém A partir daquele momento Ela Se sentiu livre Daquela enfermidade Se estancou Então A partir daquele momento Ela agora estava Descansada A alma dela Doze anos De sofrimento Quando tocou em Jesus Ela se sentiu Aliviada Amém Então irmãos Precisamos sempre Ir até o Senhor Amém Já me converti Mas se Por um momento Nós estamos cansados Sobrecarregados Nós temos um bom pastor O bispo E o pastor Da nossa alma Que cura de nós Amém Jesus é o Senhor Amém O versículo 36 Senhor Jesus Senhor Jesus Oh Senhor Jesus Amém Vendo ele Desamparadas Estavam Afundados Ali na aflição Cansadas Como ovelhas Desgarradas Como ovelhas Sem cuidado Que não tinha Nenhum pastor Então o Senhor Jesus Ao ver isso Ele já estava Se colocando Como um bom pastor Para cuidar Dessas ovelhas Para chamar Essas pessoas Para estar Diante dos seus cuidados Debaixo dos seus cuidados Essas pessoas Estavam aflitas E exaustas Aí nós vamos fazer Um paralelo Com João capítulo 10 Que ele diz Que ele era o bom pastor E o bom pastor Da vida Pelas suas ovelhas E foi isso Que ele fez Essa reunião Que nós estamos fazendo Aqui hoje Foi justamente Por isso Porque ele Antes de morrer Ele estava Liceando com os discípulos Partiu o pão Tudo aquilo Ele disse Fazer isso Em memória de mim Então hoje Nós fazemos isso Em memória do Senhor Amém Celebrando essa festa Ao nome dele E agradecendo ao Senhor Pela sua morte E pela sua ressurreição Senhor Jesus Amém Então graças ao Senhor Por esse bom pastor Amém Ó Senhor Jesus Amém Vamos ver Mateus capítulo 11 Então para essas ovelhas Aflitas Desgarradas O Senhor Jesus Ele faz um convite Irmãos Muito especial Mateus 11 Versículo 28 A 30 Senhor Jesus Vinde a mim Todos os que estáis Cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Porque estou manso E humilde De coração E achareis descanso Para a vossa alma Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Então irmãos O Senhor Jesus Quando ele veio Ele fez realmente Essas Esses convites O Senhor fez esse convite Se a gente for observar Aqui o contexto Desse capítulo 11 Lá do versículo 20 O Senhor Jesus Ele começou a condenar Muitas cidades Que por onde ele tinha passado Tinha feito muitos milagres Mas mesmo assim O pessoal não se arrependia Mesmo vendo sinais O pessoal Não se arrependia Então o Senhor realmente Não se contentou Com aquela situação Mostrando que haveria Muito mais rigor Para elas Até mesmo Do que cidades Como Sodoma e Gomorra Porque eles estavam vendo Com os olhos deles Mas mesmo assim Não criam Mas existiam pessoas Por outro lado Que estavam aflitas Exaustas Desamparadas E estavam precisando De um mestre Estavam precisando De um pastor Porque os líderes Daquele tempo Não tinham essa sensibilidade De cuidar Das pessoas Só tinham cobranças Exigências Vamos dizer Atam fardos pesados Mas nem com o dedo Querem mexer Então eles Atam fardos pesados Colocam Nas costas Das pessoas Olha É a lei Tem que cumprir a lei Essa mulher Foi pega Que ela tem que ser apedrejada Tudo Com atos Pesados Sobre as pessoas Mas não tinha misericórdia A compaixão Pelas pessoas E o Senhor Jesus Se apresentou Como um bom pastor Justamente Para tirar as pessoas Desse fardo pesado Porque o apóstolo Pedro Ele falou Nossos pais Não conseguiam cumprir E agora Quer impor A gentil Quando ele foi Na casa de Cornélio Que deu testemunha Ele falou isso São fardos pesados Que nem nossos pais Cumpriram E agora nós queremos Impor sobre eles Então a lei Ninguém conseguia Realmente ali Cumprir todas as exigências Somente o Senhor Jesus Era muito pesado Senhor Jesus E as pessoas ali Não De fato Estavam sentindo Esse peso Esse peso Da religião Da doutrina Por doutrina em si Do conhecimento Sem vida Então o Senhor Jesus Ele se apresenta Vinde a mim Todos que está Descansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Então primeiro irmãos Nós precisamos Tomar uma atitude Ir até o Senhor O Senhor já veio Nos buscou Mas hoje nós precisamos Ir até o Senhor Como Maria falou Em meu andar Nós precisamos Caminhar em direção A um alvo E para nós irmos Ao Senhor Nessa caminhada Nós precisamos Ter perseverança Estar junto Com os irmãos Que a Bíblia diz Até que todos Cheguemos Até que todos Então todos nós Precisamos chegar Todos nós precisamos Juntos Ir até o Senhor Chegar nessa linha De chegada A gente tem a linha De largada E tem a de chegada No final Estar de pé Perseverando Então primeiro Nós precisamos Ir até o Senhor Irmãos Como nós podemos Ir até o Senhor O meio de uma oração Nós vamos Ao Senhor Invocando O nome dele Sem ser Em vão Sem ser Por vício De linguagem Porque as vezes Nós estamos Estão acostumados Que Senhor Jesus Mas sem realidade Em vão Não Nós precisamos Invocar Com realidade Invocando mesmo O Senhor Jesus Para dentro de nós Nós podemos Ir ao Senhor Invocando Orando Por meio da leitura Da palavra Louvando Nas comunhões Nós vamos Até o Senhor E quando nós vamos Até o Senhor O Senhor mesmo Ele se dá a nós Lembra dessa passagem Da Maria contou Do testemunho De Watmanin O barco E agora tem Aquelas pedras E agora Então ele orou Senhor tira a pedra Se não Vai bater O barco vai bater Se bater Vai naufragar Esse é o nosso conceito É a nossa visão E a pergunta foi Você quer que eu tire a pedra Ou aumente o nível Das águas Porque se aumentar A pedra está aqui O nível do mar está aqui E a pedra está aqui Né Está mais ou menos aqui Então Vai bater na pedra Mas se subir o nível da água Consequentemente O barco também vai Subir né E vai passar Por cima da pedra Então as pedras São As dificuldades São Os problemas As tribulações Que tentam nos impedir E se nós estivermos Com o nosso conceito Natural Como o irmão Fado Destrutor né Quando a gente quer Resolver as coisas Por nós mesmos Certamente nós vamos Né Bater na pedra E se a pedra For muito grande Não vai fazer nenhum efeito Quem vai se machucar Somos nós né Mas se aumentar O nível das águas Você vai passar Tranquilamente Então o que é aumentar O nível das águas O apóstolo Paulo Estava com uma pedra Lembra que ele diz Senhor Tira esse espinho Da minha carne né Tira o espinho Senhor O que foi que o Senhor Respondeu A minha graça Te basta Então a minha graça Te basta Quer mostrar aqui O nível das águas Amor Isso é suficiente E graça É o próprio Senhor Jesus Dado a nós né Gratuitamente Então quando eu vou Até o Senhor O Senhor também Ele se dá a mim né E quando eu estou Cheio do Senhor A minha percepção Dos problemas Vai ser muito menor Na verdade eu nem vou Ver problemas né Eu vou ver oportunidades De eu crescer em vida De eu amadurecer E o Senhor está me dando Então todos nós Precisamos ir até o Senhor E esse cansaço E sobrecarga Que pode ser essa pedra O Senhor vai Nos aliviar né O Senhor não vai deixar Nós sentirmos Isso é uma promessa dele Ele faz o convite E ao mesmo tempo Ele promete Olha se vocês virem Virem a mim De maneira nenhuma Eu vou deixar vocês Cansados Sobrecarregados né Como nós discutamos ontem Na sociedade de hoje Com muita tecnologia Com muitas coisas Entre aspas assim Avançados né Na questão do pecado As pessoas realmente Ficam sobrecarregadas né São muitas pressões Irmão sobre nós Ah fulano faz Você não pode fazer São muitas pressões Sobre a nossa vida E as vezes nós ficamos Sobrecarregados Com o peso Sobre nós né E nós precisamos Ir até o Senhor Porque se nós não formos Nós vamos ficar Sobrecarregados né Nós vamos ficar Corcundos De tanto peso Sobre as nossas coxas E o Senhor É quem pode Nos aliviar Então Nós não podemos Ficar Tempos e mais tempos Carregando Um peso Que não deveríamos Carregar Porque nós temos O Senhor Para nos aliviar Para tirar esse peso Das nossas coxas né O versículo 29 Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Como nós sabemos O jugo É uma ferramenta Que eles colocam No animal Aqui no pescoço do animal Com outro animal A canga Isso mesmo Para que eles possam Andar juntos né Então tomar O jugo do Senhor É justamente isso né Você também Precisa andar Né Lado a lado Com o Senhor Jesus né Pareado com o Senhor Jesus O Senhor Que vai guiar né Quando o Senhor Pender para um lado Consequentemente Como nós estamos No mesmo jugo dele Nós vamos juntos Com o Senhor né Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração Se nós estivermos com o Senhor Certamente nós vamos Aprender dele né Ó Senhor Jesus E acharei descanso Para a vossa alma Então a nossa alma Quando está atribulada Né Nós precisamos estar No Senhor Jesus Para que ela Encontre descanso O Senhor é o médico Dos médicos E pode dar descanso A nossa alma né Todas as pressões Que vem sobre a nossa mente Aqui é promessa do Senhor E acharei descanso Para a vossa alma Então uma vez Que eu saiba disso Eu preciso buscar Né Se eu estou passando Por essa carga Sobrecarga Por esse cansaço Eu preciso estar Andando com o Senhor Tomar o mesmo jugo Né Para que eu encontre Descanso E fazer essa troca Aqui no versículo 30 né Porque o meu jugo É suave Não vai ficar muito pesado O jugo dele é suave né E o meu fardo É leve Senhor Jesus O meu fardo É leve O nosso fardo É pesado Mas o fardo do Senhor É leve Então nós podemos tomar Né Sobre nós Ó Senhor Jesus Então irmãos Graças ao Senhor Por isso Muitas coisas Vêm sobre nós Para nos deixar Sobrecarregados né É Uma das coisas Que nos deixa Sobrecarregados Por exemplo É a ansiedade né Que o Augusto Cura Até fala sobre isso né É o pensamento acelerado Nós sofremos Por antecedência Você imagina uma coisa Que não vai nem acontecer Mas você já imagina E já dá o resultado E já sofre por aquilo Quando chega o momento Não é nada daquilo Que você pensava Sofreu à toa né Isso Desgasta Emocionalmente Isso nos desgasta né Então o Senhor Jesus Ele quer nos curar E nos livrar De todo esse peso Que está sobre nós Só Abrindo um parênteses aqui Primeira Pedro Capítulo 5 Primeira Pedro 5 Versículo 7 Ó Senhor Jesus Senhor Jesus 5, 7 Lançando Sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem Cuidado de vós Amém Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem Cuidado de vós Ó Senhor Jesus Nesse mesmo livro O capítulo 2 O versículo 25 Porque estáveis Desgarrados Como ovelhas Agora porém Vos convertestes Ao pastor e bispo Da vossa alma Ó Senhor Jesus Então lá em Mateus 11 Nós vemos que ele Daria descanso Para as nossas Para a nossa alma né E aqui ele se apresenta Como pastor e bispo Então quando ele disse Vinde a mim É porque ele tem O poder de nos curar E de cuidar de nós né Ele é o nosso bom pastor E é pastor e bispo Da nossa alma Então ele pode cuidar Das nossas dificuldades emocionais Como também físicas E espirituais Por isso que ele diz Lançando sobre ele O 5 séculos Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado De nós Deus é amor Irmãos E Deus ele cuida De todos nós né Nós precisamos permitir Ser cuidados por Deus Né Nos humilhar Como diz o versículo 6 Nos humilhar Diante da poderosa Mão de Deus Que ele em tempo oportuno Vai nos exaltar Né Não precisamos Agir por nós mesmos Com a nossa mão forte Entre atos Mas vamos entregar Tudo ao Senhor Jesus Né Como o próprio Jesus Entregou tudo a Deus Quando estava sofrendo Injúrias Quando estava sofrendo Injustamente Então graças ao Senhor Por esse pastor Por esse bispo Da nossa alma Que realmente Pode cuidar De todos nós Então diante disso Irmãos Nós precisamos Sempre Ir até o Senhor Né Não podemos sofrer Por antecipação Como Mateus capítulo 6 diz Né Há o que vestir Há o que beber O que comer Lá diz Se o Senhor cuida Das aves Né Cuida dos lírios Quanto mais Nós né Quanto mais de nós Que somos seres humanos Criados a sua imagem A sua semelhança Se Jesus cuida De um passarinho Não deixa o passarinho Morrer de fome Cuida das plantas O Senhor também Ele vai cuidar De nós Para isso Nós precisamos Nos humilhar Diante dele Ir até ele Né Uma entrega total E o Senhor Ele vai cuidar Das nossas necessidades Né Buscar em primeiro lugar Seu reino E a sua justiça E as demais coisas Os serão acrescentadas Se eu inverter a ordem Aí talvez as coisas Não vão acontecer Né Se eu buscar só As demais coisas E deixar o reino E a justiça Em segundo plano Aí vai mudar Mas se eu buscar Em primeiro lugar O seu reino A sua justiça Buscar a vontade Do Senhor Aí o Senhor Vai perceber Né Meu filho está me buscando Ele vai acrescentar Como Maria Descretou o testemunho Né Ele não vai nos deixar Faltar Então irmãos Precisamos descansar Descansar No Senhor Jesus Os irmãos Estavam descritando Eu estou fazendo Os parênteses Descritando De Salmos 91 É bem interessante Vamos ver aqui Salmos 91 O versículo 1 Que mostra justamente Sobre isso Né Sobre esse descanso Ó Senhor Jesus Senhor Jesus Amém Salmos 91 O versículo 1 O que habita No esconderijo Do altíssimo Irmãos O que habita No esconderijo Do altíssimo Habitar No esconderijo Do altíssimo Esconderijo é pra que? É um esconderijo ali Não vai me ver Eu vou me proteger É um esconderijo Então um esconderijo Dá uma sensação De que a pessoa Está mais Guardada Mais protegida Quando eu estava com medo Lá ele foi pra onde? Com a caverna lá Esconderijo Vou me esconder aqui Pra que as pessoas Não me encontrem Irmãos O que habita No esconderijo Do altíssimo Lá no 1 Pedro capítulo 5 Acho que é um versículo antes Diz que o diabo O vosso adversário Anda ao derredor Procurando tragar Procurando de vós Para tragar Sede sóbrios E vigilantes Versículo 8 1 Pedro 5 O diabo O vosso adversário Anda como um leão Que ruge Procurando alguém Para tragar Irmãos Se nós Não estivermos Nesse esconderijo Vai ser mais fácil Pro diabo tragar Então o que nós Precisamos fazer Precisamos habitar No esconderijo Do altíssimo E descansar A sua sombra Irmão Cita Já em outra Sem ser aquele leão Lá que parece Mas não é Mas um leão Da tribo de Judá Imagine um leão Forte Poderoso Fazendo sombra E você descansando Sobre a sombra dele Será se outro animal Vai chegar perto? É mais difícil O rei da selva Ó Senhor Jesus Nós precisamos Habitar no esconderijo O irmão Atmanin Ele conta um testemunho O Japão Estava em guerra Com a China E os tanques De guerra Dos japoneses Tinham acabado Estavam em falta Estavam em falta E Só tinha Um tanque E os chineses Estavam com mais Tanque de guerra Então o que foi Que aconteceu? Esse único tanque De guerra Sozinho Tinha lá Os soldados Dentro Estava lá No campo De batalha E os outros tanques Começaram a atirar Perto dele Enquanto estava atirando E o rapaz Não saia de dentro Estava ali no esconderijo Não acontecia nada O tanque era Abilhado todo Não acontecia nada Atirava uma vez Demorava um tempo O rapaz Não saia de lá De dentro Permanecia vivo Depois de outro tempo Andando Outro tiro De outra direção Não saia de lá No esconderijo Não acontecia nada Mas depois de um certo tempo De vez em quando Aquele tiro O soldado Que estava lá dentro Se incomodou E ele queria saber De onde estava vindo Aqueles ataques Era um tanque Sozinho Ele estava querendo saber De onde estava vindo Aqueles ataques Então o que foi Que ele fez? Ele saiu Do esconderijo E subiu lá em cima Para tentar visualizar De onde estava vindo Aqueles tiros Quando ele levantou Foi fatal Porque muitas pessoas Estavam à espreita Já esperando isso Ele estava atirando Para atiçar a curiosidade Então quando ele levantou Do tanque Que foi olhar O tiro veio Foi fatal Sobre ele E ele morreu O que é isso? Ele deu uma Saidinha do esconderijo Do altíssimo E o diabo Vosso adversário Anda como leão Que ruge Procurando alguém Para tragar Para devorar Então irmãos Essa lição Que nós precisamos Aprender É que nós precisamos Habitar Habitar No esconderijo Do altíssimo E descansar A sombra Do onipotente Ou seja Precisamos estar Na presença De Deus Vinde a mim Todos que estão Descansados Sobrecarregados Eu vos darei Descanso Para a vossa alma Aí quando nós Estamos descansando A sombra Do onipotente Isso mostra o cuidado Descansar A sombra Interessante A sombra Acho que não sei Se foi o Almeida Que falou ontem Estou lembrado Mas é maravilhoso Se você estiver Por exemplo Numa roça Trabalhando Naquele sol quente Você encontra Uma árvore Com aquela sombra Quando você Senta ali de baixo Aquele frescor A árvore Como quem tem Um clima próprio Dela ali Que refresca Você Não é isso? O juazeiro Refresca você Então você descansa A sombra A sensação É maravilhosa Então quando nós Descansamos A sombra Do onipotente O onipotente é o que? Todo Poderoso Aí nós estamos De fato seguros Então irmãos Nós precisamos realmente Ir até o Senhor Jesus Para nós termos Vida E vida Em abundância Então ontem Nós desfrutamos De uma passagem De pessoas Que foram até O Senhor Jesus Desfrutamos Sobre a mulher Samaritana Ela recebeu vida Recebeu vida Com abundância E foi anunciar As pessoas Na sua cidade E muitos creram Ela recebeu Água viva Ela estava cansada Sobrecarregada Tinha um marido Não deu certo Teve outro marido Mas nada preenchia ela Por isso que Jesus disse Se você beber Dessa água Você tornará A terceiro Isso é o mundo O mundo tem muitas águas Por isso tem um hino Que diz Eu provei de tudo Fui aonde quis Mil e um lugares Para ser feliz Todos os meus sonhos Eu realizei De nenhum prazer Nunca me privei Salomão conta isso No versículo 2 Então de diversas fontes Eu aqui bebi Mas com sede ainda Permaneci Senhor Jesus Essa é a situação Das pessoas Busca uma fonte Aqui para se preencher Não se preenche Busca outra coisa ali Não se preenche Sempre torna terceiro Mas quando a pessoa Encontra o Senhor Agora ela encontrou A água viva Encontrou a água viva Água que pode preencher E vai jorrar Para a vida eterna Então agora Ela vai descansar Diante do Senhor A sombra Do Onipotente Ó Senhor Jesus Então graças ao Senhor Por isso Então vamos ver um exemplo Irmãos De outra pessoa Que foi até o Senhor Lucas 19 Vamos ver sobre Isaqueu Certamente Isaqueu Também estava sobrecarregado Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Amém Vamos invocar irmãos Ó Senhor Jesus Amém Ó Senhor Jesus Amém Senhor nós queremos ir até Ti Ó Senhor Jesus Tira toda a sobrecarga Senhor todo o peso Senhor Jesus Nós queremos romper as barreiras Irmos até o Senhor O Senhor é o bom pastor Cuida de cada um de nós Senhor Jesus Amém O versículo 1 Entrando Aqui é Jesus Entrando em Jericó Atravessava Jesus A cidade Eis que um homem chamado Isaqueu Maioral Dos publicanos E rico Procurava ver Quem era Jesus Mas não podia Por causa da multidão Por ser ele de pequena estatura Então Correndo adiante Subiu a um sincômoro Afim de vê-lo Porque por ali Por que por ali havia de passar Quando Jesus Chegou àquele lugar Olhando para cima Disse-lhe Isaqueu Desce de pressa Pois me convém Ficar hoje em tua casa Ele desceu a toda pressa E o recebeu com Alegria Todos os que viram isto Murmuravam dizendo Que ele se hospedara Que ele se hospedara Com um homem pecador Entre mentes Isaqueu se levantou E disse ao Senhor Senhor Resolvo dar aos pobres A metade dos meus bens E se em alguma coisa Tenho defraudado alguém Restituo quatro vezes mais Então Jesus lhe disse Hoje Houve salvação nesta casa Pois que também este É filho de Abraão Porque o filho do homem Vem buscar E salvar O Perdido Ó Senhor Jesus Graças ao Senhor Irmãos Graças ao Senhor Isaqueu Como nós vemos aqui Ele era maioral Dos publicanos E rico Está vendo O dinheiro não traz satisfação Acho que uma das maiores Finalidades do ser humano Hoje Da maioria dos seres humanos É Alcançar o nível de Riqueza Então muitas pessoas Se dão bastante Para que isso aconteça Mas Irmãos Não estou falando que É errado nós batalharmos E lutarmos Para ter condições boas de vida Mas que isso não Preencha o nosso coração Nem tome o lugar do Senhor Zaqueu Era uma pessoa Rica Mas ele ainda estava Buscando algo Bebia dessas fontes aqui Mas as fontes não estavam Preenchendo ele Então ele já tinha ouvido Falar de Jesus Ele agora queria ver Quem era Esse Jesus Isso faz com que a gente Insere aqui Que ele estava Insatisfeito Com a situação dele Eu quero ver Quem é Esse Jesus Então Foi que Zaqueu fez Ele procurava ver Quem era Jesus Mas não podia Por causa da multidão Será que ele Ah Um monte de gente aí Eu vou conseguir ver não Vou desistir Não Foi que Zaqueu fez Então correndo adiante Subiu-se incômodo Afim de vê-lo Porque havia de passar Zaqueu não desistiu Né Teve o impedimento Que era a multidão Teve o impedimento Mas Zaqueu não desistiu Ele buscou Ele correu Foi mais pra frente Sabia né A rua que a multidão Estava passando Mais adiante Ia passar Então ele correu Subiu numa árvore Diz Quero ver Esse Jesus Né Então graças ao Senhor Que ele foi Sem nenhum impedimento Ó Senhor Jesus Então hoje Nós precisamos também Ir até o Senhor Né Zaqueu foi Quando Jesus Chegou àquele lugar Olhando para cima Diz-lhe Zaqueu Desce depressa Pois convém Ficar hoje Em tua casa O Senhor é soberano demais Né Assim como a mulher Samaritana Jesus já sabia Que ela ia passar O Senhor estava Desculpa a expressão O Senhor estava ligado Né O Senhor já sabia Que Zaqueu estava ali Em cima Daquela árvore Né Então o Senhor disse Embora a multidão Que ele tumulto ali Mas o Senhor Teve o cuidado De olhar para cima E detectar um homem Ali em cima da árvore Né Zaqueu Desce depressa Que hoje Me convém Né Como diz aqui Hoje me convém Ficar hoje Em tua casa Zaqueu Desceu depressa Rapidinho Zaqueu desceu E receber o Senhor Com alegria Ó Senhor Jesus Então ali Muitas pessoas Começaram a murmurar Mas nós Desfrutamos Né Que o Senhor Ele veio Para os doentes Para os pecadores Para os perdidos Né Aqueles que estavam Aflitos Aqueles que estavam Aflitos Né Exaustos Desamparados Senhor Jesus Então a salvação Entrou Na casa de Zaqueu Zaqueu Embora fosse Maioral dos publicanos Como ele defraudava Ele roubava Era também Nós podemos dizer Que ele era Né As pessoas O criticavam Bastante Né Pecador Né Ladrão Certamente tinha Essas Essas palavras Que as pessoas Dirigiam a ele Mas houve um Arrependimento Em Zaqueu Houve um arrependimento Né Quando o Senhor Entrou na casa dele Realmente Houve uma mudança Na vida dele Ó Senhor Jesus Então graças ao Senhor Por isso Zaqueu estava procurando Uma paz Que ele não Não tinha até o momento Né Ele tinha o dinheiro Mas o dinheiro Não dava paz Para ele Não dava tranquilidade Para ele Ainda mais sabendo Que era Muita quantidade Desse dinheiro Poderia ser fruto Né De meios ilícitos Ó Senhor Jesus Então quando Zaqueu Recebeu o Senhor Jesus Né Com muita alegria Houve uma mudança No coração dele Ele disse assim No versículo Oito Né Senhor Resolvo dar aos pobres A metade dos meus bens O amor Ao dinheiro Que Zaqueu tinha Já Não tinha mais A metade Irmãos A metade dos bens dele Resolveria dar aos pobres E aquelas pessoas Que ele poderia ter Defraudado Roubado alguma coisa Com enganos ali Ele restituiria Quatro vezes mais Então esse é o coração De uma pessoa Que recebeu o Senhor Com alegria Recebeu o Senhor Em sua casa Arrependimento Né Teve um arrependimento Uma mudança de vida Zaqueu estava perdido E o filho do homem Vem buscar Né E salvá-lo Ó Senhor Jesus Então graças ao Senhor Por essa experiência De salvação Né Nós precisamos realmente Ir até o Senhor Quando eu estou próximo A Jesus Né Eu descanso sobre ele Descanso né A sombra dele O Senhor realmente Vai nos encher De alegria Realmente vai transformar A nossa vida Né Então a partir desse momento Eu creio Aquela sobrecarga De Zaqueu Foi retirada Das costas dele Né Ele estava oprimido Né Estava cansado Daquilo que ele Estava vivendo Mas quando ele Encontrou o Senhor Jesus Realmente foi uma transformação Outro exemplo Que nós teríamos aqui Era também da mulher Com fluxo de sangue Né Há 12 anos Ela vinha Padecendo Gastou todo o seu dinheiro Com os médicos Mas nenhum Deu a solução Para o problema dela Né Então Quando Jesus Fez o convite Vinde a mim Todos que estão Cansados E sobrecarregados Imagina aquela mulher O tanto De cansaço Né E sobrecarga Na vida dela Com aquela hemorragia O sangue Saindo Tem um versículo Que diz que o sangue É vida Né No antigo testamento Então a vida Estava se esvaindo Ela estava morrendo Aos poucos Imagina a sobrecarga Emocional E física Sobre ela Né Mas ela tomou Uma atitude E ela aceitou O convite de Jesus Né Vinde a mim Todos que estão Cansados Sobrecarregados E ela foi Né Tocou no Senhor Ela disse Eu vou até o Senhor E se eu tocar Nas vestes Simples Exato Tocar Nas vestes Eu serei Curado Então ela foi Até o Senhor Novamente Venceu ali A multidão As vezes sempre Vai ter a multidão Né Que vai impedir A multidão de coisas Para impedir Mas ela venceu E com muita fé Ela tocou no Senhor Quando tocou Saiu o poder Do Senhor Né E aquela Sobrecarga Que estava sobre ela Certamente foi curada Lucas 8, 42 Relata isso Lucas 8, 41 Ao 48 Então saiu o poder Do Senhor E ela agora Estava Livre Daquele peso Então irmãos Resumindo O que nós precisamos É estar No esconderijo Do Altíssimo Descansando A sombra Do Deus Todo Poderoso Lançando sobre ele As nossas ansiedades Porque ele é O nosso bom pastor Né Da nossa alma E pode dar descanso Para nós Né Todas as pessoas Que foram até o Senhor Com o coração De se entregar ao Senhor Que veram as suas vidas Transformadas Né Então nosso Deus Como Jefferson Descantou ontem Continua sendo O mesmo Deus De antes Né Poderoso Está disponível Para todo aquele Que o buscar Então o que precisa É nós tomarmos A atitude De irmos Até o Senhor E tocar nele Tocar no Senhor Para que realmente Possamos ser curados Amém Jesus é o Senhor Coincendo Obrigado.